2 a 0 pro América, lá vai de novo o Metropolitano vai com o Linha, vamos ver o Linha, apostou o corrido outra vez, o Linha tá apostando o corrido o tempo inteiro, o problema é ela ficar com ele, mas ganhou o escanteio, foi bem agora o Linha, foi bem o Linha, meu amigo. É, ele aposta a corrida, ele é muito rápido, corre muito o Linha, mas dessa vez ele foi bem, escanteio pro Metropolitano, Luciano Márcio Silveira, tá saindo aqui da esquerda, lá na direita pra fazer a cobrança. Só o maior sonho e iluminação agora também em Gaspar e também na Avenida Presidente, Castelo Branco, Avenida Beira Rio, próxima Prefeitura, escanteio para o Metropolitano, vem comigo o torcedor, pede gol, 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 quem sabe agora, Márcio Silveira, vale a pena acreditar, 26, partiu, levantamento, toque de cabelo no Brasil. Vem comigo o balão, vale a pena acreditar, vale a pena torcer, vale a pena essa chuva que cai aqui do Sérgio. Não é bonito demais o torcedor, felicidade, bandeira de soldados, felicidade em Cordovalho de Itajaí. E pra aquela meia dúzia de secador, pra aquela meia dúzia de secador, e para na chuva, vale Atlético da Liga.